Primeiramente, cumprimentar todos vocês. O ano passado sofremos muito, porque em 50 dias tivemos que fazer a festa do ano passado com aquelas dificuldades que todos já sabem. Esse ano começamos, depois do carnaval, já começamos devagar e agora começou a acelerar. E queira Deus que essa festa tradicional, como você disse, vai acontecer. O ano passado, 69 anos de história, foi uma das maiores festas de Corpus Christi de todos os tempos. Esse ano promete uma superação, porque 70 anos consolidando toda uma tradição. Muitas novidades teremos neste Corpus Christi e o que podemos adiantar é que teremos a história do Corpus Christi sendo contada neste ano. É, o ano passado deu gente, pelo que o meu ouvido, a audição está dizendo, vai dar muita gente, pelo que eu estou ouvindo. E algumas coisas que serão novidade, Alex, eles estão pedindo para que a gente não comente. Porque eles vão comentar, o prefeito, os dirigentes que estão encabeçados mesmo com a festa, porque eu fico mais é barracão, eles vão dizer. Então, por enquanto, não podem dizer nada, mas que vem novidade e vem. E eu quero ver como é que vai andar lá no centro da cidade, porque o bicho vai pegar, viu, cara? É muito, as cores, os artistas estão trabalhando naqueles desenhos geométricos do passado, Alex. O que aconteceu no passado, eles estão revivendo com a nova tecnologia. Então, o que nós podemos adiantar, por enquanto, é que teremos essa novidade, né? A história do Corpus Christi sendo contada através desses lindos tapetes, né? É, vamos falar do passado e do presente. E sobre a batuta do padre Jorge, que ainda não trouxemos ele para o barracão, e ele ficou muito feliz que ele trouxe. Pela primeira vez, ele disse, eu visitei um barracão, porque a festa acontecia e eu não sabia o que acontecia. Então, o padre sabe de tudo, ele não pode alegar que não sabe de nada. Tudo é passado para ele, tudo, tudo. E eu acho que vai ser lindo, porque os artistas são diferentes, né? O pessoal são diferentes. E esses preparativos que já estão em andamento, já estão acontecendo aqui no barracão, que normalmente é feito já esse trabalho, né? Quantos anos já, mais ou menos, esse trabalho é feito aqui? Você tem essa informação? Aqui, acho que é seis anos, aqui nesse barracão. Mas muitas coisas, por exemplo assim, eu acompanho aqui o barracão, mas já já eu tenho que sair, porque eu tenho que atender o externo. Eu tenho que ir atrás de artista, eu tenho que ir conversar com ele, porque às vezes eles trabalham, eles não podem vir no barracão. Então, eu tenho que ir de encontro com ele, eu levo desenho, discuto cores, discuto os modos, ampliação dos modos. Então, o barracão, ele é aqui, mas eu tenho que fazer o trabalho externo. Às vezes eu chego oito, nove horas em casa, porque eu tenho que ficar atrás dos artistas. Está bom? Maravilha. Fiquei muito feliz. E vocês vieram aqui fazer essa cobertura. Muito obrigado pela atenção, viu? Tenho certeza que a população de Matão também já está muito feliz, vendo essas imagens, vendo aí todos os trabalhos já sendo desenvolvidos, para poder recebermos logo mais, daqui a uns dias, o maior Coppus Christi de todos os tempos na cidade de Matão, um dos maiores do Brasil. O Brasil.